Olá, a segunda turma do STJ confirmou que o estado do Rio de Janeiro terá que pagar indenização por danos morais de 500 mil reais para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza, além de uma pensão até que eles completem 25 anos de idade. Amarildo desapareceu em 2013 após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. Cada um dos três irmãos do pedreiro também deverá receber 100 mil reais cada. O relator ministro Francisco Falcão disse que não é possível no julgamento de recurso especial rever o entendimento do TJ do Rio com base nos fatos e nas provas dos autos. E que a intervenção do STJ em relação aos danos morais só ocorre se a verba fixada for excessiva ou irrisória, o que ele não verificou no caso. Considerando razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a quinta turma decidiu que a concessão de prisão domiciliar para presa com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. Para o ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, é cabível a concessão desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos e não haja situação excepcional que contraindique a medida. E de acordo com o precedente do STF, a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida. Com base em decisão anterior proferida em processo idêntico, o ministro Gurgel de Faria revogou decisão da presidência do STJ que, durante o plantão judiciário, havia suspendido duas condenações por improbidade administrativa do ex-governador do DF, José Roberto Arruda, por suposta compra de apoio político no caso que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Com isso, foi restabelecida a inelegibilidade de Arruda. Para o ministro Gurgel de Faria, cabe ao tribunal local decidir eventual efeito suspensível a recurso especial sobre Estado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!